Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito prazer, Aglísio Costa e eu por aqui no canal Miniatura Zuberaba. Todo mundo já conhece, não é isso? Quer comprar os nossos produtos? É muito fácil. www.miniaturazuberaba.com.br Aceitamos cartão de crédito, boleto bancário. Aglísio, mas eu não consigo imprimir na minha casa, não tenho impressora, eu não tenho cartão de crédito. Chama no WhatsApp 034-99679-3606 Fala com os nossos atendentes, não é o Aglísio que vai atender vocês, são os vendedores da nossa empresa. Fala com eles que você quer fazer o depósito bancário, ele explica pra você o que você tem que fazer, passa os dados certinho, por isso você não vai deixar de comprar em nossa loja, porque você não tem cartão de crédito e você não pode imprimir o boleto. Faça o depósito bancário, entregamos em todo o Brasil via correio, tá bom galera? Não se esqueça, gostou do vídeo? Gostou dos nossos produtos? Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Todo dia, vídeo diferente. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, essas ponteiras, né? Pra você colocar aí em notebook, em fontes, em televisão serve algumas também, né? Vários tipos aí. A gente vende separada, é a única loja que faz isso para o nosso cliente. Tem diversos modelos, né? Tem aqui com três pino, olha só, com três fio. Tem com dois, olha só pra você ver, né? E diversos modelos. Quer comprar? Corra pro nosso site agora. Está lá no nosso site. E o preço é promocional, tá bom? Não se esqueça, inscreva no canal. Já já tem mais vídeo pra vocês. Aquele abraço do Aglísio Costa. Tudo de bom!